Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. Amém. 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 E bate só um coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Que eu não sou nada sem você E assim eu posso perceber